Olá, meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balor. Bem-vindos à segunda aula de como criar um site e ganhar dinheiro com ele na internet, em Angola ou em qualquer parte do mundo. Na aula anterior, criamos isso, criamos o blog de forma fácil, aprenderam a criar o e-mail, aprenderam a criar o blog, e aqui em definições, ensinei-vos a meter descrição, título, aqui podes trocar o idioma, se for conteúdo adulto, meter o favicom, ensinei tudo isso. Hoje eu vou ensinar a criar páginas, está aqui, esse é o menu do nosso blog, aqui, à esquerda, páginas. Então, vamos criar nova página, páginas, atenção, nova página, vamos dar o título de início, né, início. Um exemplo, eu vou entrar aqui no meu site, são essas páginas que... Olha, montam valor aqui. Olha, início, sobre, portfólio, contato, blog, estás a ver? Essas páginas. Então, vamos criar a página início. Início. Olha, no início eu tenho isso, né, minha descrição e tudo. Vamos procurar uma página de receita. Só para tirar a... Tudo gostoso. Vamos lá ver. Vamos ver. Aqui, pá, 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 peguei. Eu não estou a dizer que tens que fazer isso, né, mas, se tiveres um conteúdo bem estruturado, coloca aí, na sua página início. Aqui, coloquei o título, aqui, com os díceis. Depois disso, vens aqui, podes dar uma descrição, né, vens aqui, Olha lá, comentários, permitir ou não. Podes publicar. Confirmar. Esta é a página início. Está aqui, uma página criada. Vamos criar outra página. Nova página. Política de privacidade. Hoje é exigível isso para os sites que querem ganhar dinheiro. Tu podes pesquisar no Google Política de Privacidade. Tem site gerador de política de privacidade. Nome do site? Receitas. Domínio do site. Onde é que você encontra? Aqui. Eu vou ter que voltar para ver o domínio do site. Este é o domínio do site. Vou guiar. Vamos lá. O domínio do site é este. Nós pretendemos usar o AdSense. Então, aqui, selecionamos, português, compreendo, gerar política. Olha, está aqui. Ele já gerou esta política de privacidade para nós. Copiamos. Até aqui. E vamos agora em páginas. Está aqui. Política de privacidade. Vamos colar aqui. Se a noção política de privacidade publicar. Vamos também em termos de uso. Aqui. Em política de privacidade. Termos de uso. Isso é importante para quem quer fazer publicidade futuramente no site. Precisa ter essas páginas. São exigíveis. É a nova lei da União Europeia. Então, precisas ter essas páginas. Eu vou mostrar um exemplo. Olha. Se vocês forem para o meu site. Tenho aqui política de privacidade. Então, é importante você ter. Já temos política de termos de uso. Início. Então, vamos criar uma página. Blog. Blog. Vamos deixar vazio o blog. Publicar. Então, tenho essas quatro páginas criadas. Vamos ver o blog. Aqui. Ok. Por isso aí. Por enquanto, está bom. Agora, vamos criar aqui postagens. Mensagem. Onde está a mensagem? Aqui é postagem. Vamos ver. Vamos ver uma postagem. Elimine gordura da parede da cozinha. Com essas dicas. Primeira postagem. Colocamos aqui. E olha. Claro que vocês vão fazer algo bem mais personalizado. Com imagens. Tudo mais. Mas, eu só estou a mostrar um exemplo. Eu posso pegar também essa imagem. Guardar. Eu só estou a mostrar um exemplo. Mas, vocês vão aprender a personalizar. Aqui. Vamos. Encarregar a partir do computador. Escolher. É assim que se cria um artigo. Selecionamos. Aqui. A imagem. Podemos maximizar. Está aqui o artigo. Aqui. Podemos criar palavras-chave, etiquetas para o mecanismo de busca. Olha. Elimine gordura. Gordura. São palavras-chave. Links. Olha. Está aqui o link. Elimine gordura da parede. Publicar. Já temos uma postagem. Vamos ver o blog. Como é que está ficando. Olha. Ele já tem uma postagem. Aqui. Elimine gordura. Vê. Se clicar aqui. A pessoa vai ler mais. Vê. Vê como é que está ficando. E se você achar que o tema ficou. Podes trocar facilmente. Vem para aqui. Tema. Acho que aquele tema está muito escuro. Então, vou para esse. Aplicar. Vê como é que é simples. Depois disso, visita lá. Olha. Agora está assim. Agora está assim. Consegue ver? Já tens a tua primeira postagem. Vamos fazer umas duas. Vamos. Mensagem. Mais uma postagem. Vamos aqui no nosso site de exemplo. Pão árabe. Veja como fazer. Veja. Um exemplo. Mas fazer isso é plágio, né? E o teu site pode não ganhar. Então, tenha conteúdos próprios. Eu vou te ensinar a gerar conteúdos próprios. Com inteligência artificial. Isso só estamos a usar como exemplo. Salvar aqui imagem. Esse é um exemplo. Vamos baixar aqui o texto. Carregar imagem. Pronto. Está aqui. Está aqui. Palavra-chave. Pão árabe. E publicar. Já temos duas postagens. Ver. Blog. Olha aqui. Temos essa. Temos essa a seguir. Seguir. Vamos fazer mais uma. Pão de alho. Não vejo o texto. Mas pronto. Copiar esse texto aqui. Vou salvar. Vou salvar. A imagem. Uma imagem. Atenção pessoal. Tenham conteúdo próprio. Não façam isso. Porque esse é só um teste. Que eu estou a fazer. Para você. Para você ensinar. Bem. O vídeo já está a ficar longo. Vamos ficar pelas. Postagens. Vamos ver como é que está o nosso blog. Olha. Está aí. Já tem três postagens. Receitas do Milton. Aqui. Pode pesquisar. Pão. Aqui é para pesquisa. E eu vou vos ensinar. A personalizar tudo isso. A deixar com. Mais atrativo. Então. Esse é o princípio. Do seu blog. Na próxima aula. Eu vou ensinar. Personalizar isso. E vamos dar sequência. Não se esqueça. de subscrever o canal. Dar um like no vídeo. Porque isso nos ajuda muito. Falou para vocês. Milton Balou.